O que é isso? Lá, lá, aí, Tiago! Tiagão! Abra a minha! Isso! Menino! Vai! Vá com bola, aí, menino! Vá! 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 E aí pessoal, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, aviso aqui para vocês que hoje à noite, a partir das 6 horas, estarei postando o vídeo da aposta e aí você vai ver com todos os detalhes a aposta aí da Fazenda Donato e do pessoal de Jardim, Altonzinho, Guilherme e Léo na disputa aí na aposta com as três novilhas do nosso amigo Cicinho Honorato, então aguarda aí, já guarda o seu like nesse vídeo, já guarda o like no vídeo de hoje à noite, o vídeo está ficando muito bom, então você não perde em esperar, a partir das 6, vou deixar programadozinho aí, terminando de editar, enquanto isso vai deixando o like aqui, vai deixando seu comentário, o que é que você acha aí, se você não for inscrito aqui, se inscreve, deixa o like, Ative o chocalho para não perder nenhuma notificação, tamo junto aí, vaquerama, grande abraço!